Para celebrar os 40 anos de atuação da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, o Estado anunciou investimentos para o desenvolvimento rural da Bahia. Os novos projetos somam um aporte de 300 milhões de dólares. Regionalizar atividade por cada um dos territórios e cada um dos eixos da atividade, da vida das pessoas, desenvolver a economia e pacificamente nós temos a certeza que podemos conviver com a agricultura familiar, o setor produtivo. O diretor-presidente da Companhia destacou que os novos projetos parceiros da Mata e Bahia que Produz e Alimenta serão estruturantes para a agricultura familiar e vão contribuir para o desenvolvimento de 61 municípios baianos com promoção de sistemas produtivos sustentáveis, recuperação ambiental, ampliação do acesso à água e ao saneamento básico e apoio aos agricultores. São projetos estruturantes que, envelopados com a ação que a CAP permite fazer através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, vai levar desenvolvimento para os municípios baianos, vai levar desenvolvimento para o Estado da Bahia e vai, sobretudo, produzir o alimento para acabar de uma vez por todas com a fome que temos na Bahia. O setor produtivo da mandioca será um dos contemplados com investimento de 50 milhões de reais entre 2023 e 2026. Serão seis territórios de identidade beneficiados. Que a gente possa aumentar a produtividade da mandioca, aumentar a renda do produtor, aumentar o número de produtores hoje que são atendidos pela Copa TAM, hoje são atendidos mais de 366 associados, aumentando a renda média do cooperado e criando dignidade ao homem do campo.